Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Nasci sem voz num dia frio e nublado no Brooklyn, em Nova Iorque. Ninguém falava do que eu tinha. Só fui saber que era muda anos depois, quando abri a boca para dizer o que eu queria e percebi que ninguém podia me ouvir. Lá de onde eu venho, a falta de voz é parte do meu gênero, tão normal quanto os seios no tórax de uma mulher e tão necessária quanto as gerações futuras que crescem dentro de seu ventre. Mas isso nunca será explícito, claro. Lá de onde eu venho, aprendemos a esconder isso que temos. Fomos ensinadas a nos silenciar e que o silêncio pode nos salvar. Só agora, muitos anos depois, descobri que isso não era verdade. Só agora, escrevendo essa história, sinto a presença da minha voz. Você nunca ouviu essa história antes. Não importa quantos livros tenha lido, quantas histórias conheça. Pode acreditar, ninguém nunca te contou uma história assim. Lá de onde eu venho, nós guardamos essas histórias conosco. Contá-las para alguém de fora é inédito, perigoso e a maior das desonras. Mas você já nos viu por aí. Caminhe um pouco por Nova York numa tarde ensolarada. Desça Manhattan até que as ruas comecem a fazer curvas e fiquem todas emaranhadas, como são no velho mundo. Ande na direção leste. Atravesse a ponte do Brooklyn e caminhe até que a linha dos prédios de Manhattan se dissolva atrás de você. Vai ter muito trânsito do outro lado. Chame um táxi e vá para Flatbush Avenue, a artéria principal de South Brooklyn. Vá na direção sul, na terceira avenida, até os prédios ficarem menores, com somente três ou quatro andares e fachadas antigas. Agora, a ponte Verrazano Narrows já parece flutuar no horizonte como uma gaivota de asas abertas e a ilha de Manhattan uma miragem distante. Continue indo para o sul mais um tempo, até passar os armazéns transformados em cafés chiques e badalados bares que servem ostras e as lojas de ferragens que as mesmas famílias possuem há gerações. Quando os cafés começarem a escassear, saiba que está chegando. Ande dois quarteirões na direção oeste até a quinta avenida. Lá é Bay Ridge. Nosso bairro de sete quilômetros quadrados é o caldeirão cultural do Brooklyn. Nas nossas ruas, há gente da América Latina, do Oriente Médio, da Itália, da Rússia, da Grécia e da Ásia. Todos falando suas línguas nativas, mantendo suas tradições e culturas. As construções estão cobertas por murais ou grafite. Nas janelas e varandas, bandeiras coloridas tremulam. O cheiro doce de churros, espetinhos e pupurri preenche o ar. Um grande ensopado convergente de humanidade. Desça do táxi na esquina da Rua 72 e a Quinta Avenida, onde estará cercado por padarias, bares de naguilê e mercados de carne halal. Desça a Rua 72 pela calçada arborizada até chegar a uma das casas geminadas, igual a todas as outras. Tijolos vermelhos esmaecidos com uma porta marrom empoeirada, de número 545. É lá que mora nossa família. Mas nossa história não começa em Bay Ridge. Para chegarmos até lá, precisamos voltar às páginas até antes de eu ter descoberto a minha voz. Antes mesmo de eu ter nascido. Ainda não estamos na Rua 72, nem no Brooklyn, nem mesmo nos Estados Unidos. Não havíamos embarcado no avião que nos levou do Oriente Médio ao Novo Mundo, nem sobrevoado o Atlântico. Nem tínhamos noção de quando o faríamos. Estávamos em 1990, na Palestina. Foi aí que tudo começou. Durante a maior parte dos seus 17 anos de idade, Isra Hadid fazia o jantar junto à sua mãe, todos os dias, enrolando folhas de uva de tarde, ou recheando abóboras ou colocando sopa de lentilha para ferver enquanto estava frio e as parreiras do lado de fora já estavam secas. Na cozinha, ela e sua mama ficavam emparelhadas na frente do fogão como se estivessem contando um segredo uma à outra. O vapor fazia redemoinhos ao redor das duas e lá ficavam até o pôr do sol projetar um traço laranja pela janela. Os Hadids moravam no alto de uma montanha, com uma paisagem rural abaixo, montes cobertos de casas de telhas avermelhadas e oliveiras, claro, denso e selvagem. Isra sempre escancarava a janela, pois de manhã adorava o cheiro dos figos e das amêndoas e, de noite, o sussurro dos cemitérios no sopé da montanha. Já estava tarde e quase na hora da oração magreb, o que interromperia a atividade na cozinha. Isra e mama iriam ao banheiro e dobrariam as mangas dos vestidos para lavar o molho vermelho ocre das pontas dos dedos. Isra rezava desde os sete anos de idade, ajoelhando-se ao lado de mama cinco vezes ao dia entre o nascer e o pôr do sol. Recentemente, vinha aguardando o momento da oração com ansiedade, quando ficava ao lado de mama, de ombros juntos e os pés se tocando levemente, o único momento em que Isra tinha qualquer forma de toque humano. Ela escutava o som encorpado do Asan, o chamado para a oração. O magreb terá que esperar hoje. Mama disse em árabe enquanto olhava pela janela. Nossos convidados chegaram. Bateram a porta da frente e mama correu até a pia, onde enxagou rapidamente as mãos, secando-as depois com um pano limpo. Saindo da cozinha, ela enrolou um tou em seu corpo magro e um hijab que combinasse sobre seus cabelos longos e escuros. Apesar de mama ter somente 35 anos, Isra achava que ela era muito mais velha, com suas linhas de expressão cavadas pelo trabalho. Seus olhares se cruzaram. Não vá cumprimentar as visitas com cheiro de alho nas mãos. Isra lavou as mãos, tentando não sujar o kaftan que mama havia escolhido para ocasião. Como estou? Está ótima, disse mama virando-se. Prenda bem o hijab para o cabelo não aparecer. Não queremos passar a impressão errada aos nossos convidados. Isra fez o que mama mandou. No hall de entrada, escutou seu pai, Jacob, recitar seu salham de sempre, enquanto acompanhava os convidados até a sala. Em breve, ele correria até a cozinha e pediria água. Então, ela pegou três copos de vidro e os preparou. Era comum os convidados reclamarem da ladeira íngreme até a casa, especialmente em dias como aquele, nos quais o ar estava quente e parecia que a casa estava a centímetros do sol. Isra morava em uma das montanhas mais íngremes da Palestina, em um pedaço de terra que Jacob dizia que comprara por conta da vista, que fazia com que se sentisse poderoso, como um rei. Isra ouvia em silêncio os comentários do pai. Ela nunca havia ousado dizer ao pai que estavam longe de serem poderosos. A verdade é que a família de Jacob havia sido evacuada da casa onde moravam em Lida, quando ele tinha só dez anos, quando Israel invadiu a Palestina. Esse era o real motivo de morarem nos arredores de Birzeit, numa montanha íngreme com vista para dois cemitérios, um cemitério cristão à esquerda e um muçulmano à direita. Era um pedaço de terra que ninguém queria e Jacob não podia pagar por algo melhor. Mesmo assim, Isra adorava a vista de Birzeit. Depois dos cemitérios, ela via sua escola só para meninas, um prédio de cimento de quatro andares coberto de parreiras, e do outro lado, separado do prédio por um campo de amendoeiras, a mesquita de Domo Azul, onde Jacob e seus três irmãos rezavam enquanto ela e Mama rezavam em casa. Quando olhava pela janela da cozinha, Isra sempre sentia uma mistura de desejo e medo. O que havia para além das fronteiras de sua vila? Mesmo que ela quisesse sair e se aventurar, por outro lado, tinha o conforto e a segurança do mundo que já conhecia. Também havia a voz de Mama falando em seus ouvidos, lembrando-a que lugar de mulher é em casa. Mesmo se Isra saísse de casa, ela não saberia aonde ir. Faça um bule de chá, disse Jacob, enquanto entrava na cozinha e Isra o entregava aos copos de água. Coloque algumas folhas de hortelã a mais. Isra conhecia os costumes de Kor. Desde que se entendia por gente, ela assistia sua mãe servir e entreter as visitas. Mama sempre deixava uma caixa de chocolate Macintosh na mesa de centro da sala, quando tinha visita, e sempre servia sementes de melancia torradas antes do baklava. Também havia uma ordem para as bebidas, primeiro chá de hortelã, e café turco por último. Mama dizia que inverter a ordem era um insulto, e era verdade. Isra ouviu certa vez uma mulher dizer que havia sido recebida com uma xícara de café turco na casa de um vizinho. Fui embora imediatamente, disse a mulher. Eles podiam ter me expulsado logo de cara. Isra pegou um conjunto de xícaras vermelhas e douradas de porcelana enquanto ouvia Mama na sala. Ela ouviu Jacob rir e o riso de outros homens depois. Isra ficou se perguntando o que seria tão engraçado. Alguns meses antes, na semana em que havia feito 17 anos, Isra chegou em casa da escola e encontrou Jacob sentado na sala com um rapaz e os pais dele. O que ela mais lembrava daquele dia, a primeira vez em que havia sido pedido em casamento, era Jacob gritando com Mama depois dos convidados terem ido embora. furioso por ela não ter servido o chá nas xícaras antigas que eles reservavam para ocasiões especiais. Agora eles sabem que somos pobres! Jacob gritava com a mão aberta e tremendo. Mama não dissera nada. Simplesmente se recolheu em silêncio à cozinha. O fato de serem pobres era o motivo de Jacob querer tanto casar Isra. Os filhos homens o ajudavam a arar a terra e sustentarem a casa. Eram eles que um dia levariam adiante o nome da família. Filhas eram hóspedes temporários e aguardavam silenciosamente até que um outro homem as levasse, livrando o pai do fardo financeiro que representavam. Dois homens já haviam pedido Isra em casamento. Um padeiro de Ramalá e um taxista de Nablus. Mas Jacob havia recusado ambos. Ele não conseguia parar de falar sobre uma família que havia chegado dos Estados Unidos em busca de uma esposa. E Isra já entendera por quê. Era um pretendente. Isra não sabia o que sentir sobre ir morar nos Estados Unidos, lugar do qual ouvira falar somente no noticiário, ou sobre o qual lera rapidamente na biblioteca da escola. Dessas fontes, ela apenas concluíra que a cultura ocidental não era tão rígida quanto a sua própria. Isso a enchia de entusiasmo e medo ao mesmo tempo. Como seria sua vida se ela se mudasse para os Estados Unidos? Como uma garota conservadora como ela se adaptaria a um lugar tão liberal? Era comum que ficasse acordada de noite pensando no futuro, ansiosa para saber como seria a vida depois de deixar a casa de Jacob. Será que um homem se apaixonaria por ela? Quantos filhos teria? Quais seriam seus nomes? Algumas noites, ela sonhava que iria se casar com o amor de sua vida e que eles viveriam em uma casinha no alto de um morro com janelas grandes e um telhado com telhas avermelhadas. Em outras noites, até chegava a ver o rosto das crianças. Dois meninos e duas meninas, olhando para ela e o marido. Uma família carinhosa como aquelas sobre as quais havia lido nos livros. Agora, no entanto, ela não tinha esse senso de esperança. Ela nunca havia imaginado se mudar para os Estados Unidos. Ela não sabia nem por onde começar. Essa sensação a aterrorizava. Ela queria poder abrir a boca e dizer para os pais que não, essa não é a vida que eu quero. Mas Isra havia aprendido desde muito jovem que a obediência era o caminho para o amor. Assim, ela só desafiava secretamente, sobretudo com os livros. Todas as tardes, depois de voltar da escola, depois de fazer arroz no vapor e pendurar as roupas dos irmãos e arrumar a mesa e depois lavar a louça do jantar, Isra se retirava silenciosamente para o quarto e lia sob a janela aberta, com a suave luz da lua iluminando as páginas. Ler era uma das muitas coisas que Mama proibia, mas essa proibição Isra nunca respeitara. Ela lembrava de ter dito à mãe certa vez que não encontrara a Moras, quando, na verdade, havia passado a tarde lendo no cemitério. Ela havia apanhado de Jacob duas vezes naquela noite por tê-lo desafiado. Chamou-a de charmota, de prostituta. Ele disse que mostraria a ela o que acontecia com garotas desobedientes. A empurrou contra a parede e bateu nela com um cinto. O ar ficou branco. Tudo ficou estático. Ela fechou os olhos até ficar durmente, até que não pudesse se mexer. Conforme o medo de Isra aumentava, enquanto pensava naqueles momentos, algo mais também crescia. Uma estranha sensação de coragem. Isra arrumou os potes do arroz feito no vapor na bandeja e entrou na sala. Mama dissera que o truque para manter o equilíbrio era nunca olhar diretamente para o vapor que saía dos potes. Então, ela olhava para o chão. Isra parou por um instante. De canto de olho, viu os homens e mulheres sentados de frente uns para os outros. Olhou para Mama, que estava sentada como o de sempre, com a cabeça baixa, enquanto seus olhos estudavam o tapete turco. Isra olhou o padrão do tapete. Espirais e redemoinhos, todos se curvando exatamente da mesma forma, um começando onde o outro terminava. Ela olhou para o lado. Ficou tentada a vislumbrar o jovem que lá estava, mas sentia que Jacob olhava para ela e quase podia ouvi-lo dizer ao seu ouvido, meninas decentes nunca olham para homens. Isra manteve os olhos apontados para o chão, mas permitiu-se olhar um pouco mais à frente no chão. Observou as meias do jovem, xadrez cinza e rosa com costura branca na parte de cima. Eram completamente diferentes de qualquer coisa que já tivesse visto nas ruas de Birzeit. Sentiu sua pele formicando. Nuvens de vapor subiram da bandeja e cobriram o rosto de Isra. Logo, ela já havia dado a volta na sala e servido todos os homens. Só então serviu a mãe do pretendente. Isra notou que o hijab azul marinho parecia que havia caído acidentalmente sobre sua cabeça e que quase não cobria seu cabelo pintado com rena. Isra nunca vira mulheres muçulmanas usando o hijab assim. Talvez na televisão, nos filmes egípcios em preto e branco que Isra e Mama assistiam juntas ou nos clipes musicais libaneses nos quais mulheres usavam roupas reveladoras e dançavam ou até mesmo nas ilustrações do livro favorito de Isra As Mil e Uma Noites uma coleção de histórias folclóricas do Oriente Médio passadas na Idade Média nunca em Birzeit. Quando Isra se inclinou viu a mãe do seu pretendente a estudando era uma mulher roliça e curvada com um sorriso torto e olhos amendoados ligeiramente fechados nos cantos com base na expressão da mulher Isra decidiu que devia estar insatisfeita com sua aparência afinal Mama sempre dissera que Isra era uma garota sem graça seu rosto tinha a cor do trigo e seus olhos eram tão negros quanto o carvão o traço mais marcante de Isra era o cabelo longo e escuro como o nilo mas ninguém podia vê-lo naquele momento debaixo do hijab como se fizesse diferença Isra pensou não sou nada especial foi esse último pensamento que machucou Isra de pé ao lado da mãe do seu pretendente sentiu o lábio superior tremendo aproximou-se da mulher com a bandeja nas mãos viu que Jacob olhava para ela e o escutou quando ele limpou a garganta viu Mama enfiar as unhas nas próprias coxas mas Isra se inclinou na direção da mulher assim mesmo e perguntou com a tigela que tinha nas mãos tremendo você gostaria de tomar um café turco mas não funcionou aparentemente os americanos não notaram que ela serviu café primeiro na verdade o pretendente a pediu logo depois e Jacob aceitou imediatamente Isra nunca o vira com um sorriso tão largo o que você tinha na cabeça quando serviu café primeiro Mama gritou quando os convidados saíram ela e Isra voltaram para a cozinha para terminar de preparar a comida você não é mais jovem já tem quase 18 anos você quer morar na minha casa para sempre eu estava nervosa Isra murmurou na esperança de que Jacob não a fosse punir foi um acidente sei com certeza Mama desenrolou o foo de seu corpo magro que nem quando você colocou sal no chá de um ali porque ela disse que você era magra que nem um poste foi um acidente também você deveria agradecer que a família deles não é tão tradicional quanto a nossa disse Mama senão você poderia ter estragado a sua chance de ir para os Estados Unidos Isra olhou para a mãe com os olhos molhados o que vai acontecer comigo lá Mama não tirou os olhos do que estava fazendo continuou encurvada sobre a tábua de corte picando cebola alho e tomate os ingredientes principais de quase todas as refeições Isra sentiu os aromas familiares desejando que Mama pudesse abraçá-la e sussurrar em seu ouvido que tudo ia ficar bem até talvez oferecer costurar alguns rijabs no caso de não serem fabricados nos Estados Unidos mas Mama ficou em silêncio você deveria estar agradecida Mama disse eventualmente enquanto jogava um punhado de cebola picada em uma frigideira Deus te deu uma boa oportunidade um bom futuro nos Estados Unidos melhor que o que teria aqui ela gesticulou apontando a bancada enferrujada o velho barril que usavam para esquentar a água do banho e o piso vinílico que descascava é assim que você quer passar o resto da vida sem aquecimento no inverno dormindo em colchões da grossura de uma folha de papel e quase sem comida suficiente Isra não respondeu ficou olhando para a cebola fritando na frigideira e Mama se aproximou dela e levantou -lhe o queixo você sabe quantas garotas matariam para estar no seu lugar para deixar a Palestina e se mudar para os Estados Unidos Isra baixou o olhar ela sabia que Mama estava certa mas ela não conseguia se imaginar nos Estados Unidos o problema era que Isra também não sentia que a Palestina era o seu lugar um lugar onde todos viviam com cuidado seguindo a tradição para não serem rejeitados Isra sonhava com coisas maiores não ser forçada a obedecer as convenções aventura e acima de tudo amor de noite depois que terminava de ler e escondia o livro embaixo do colchão Isra ficava imaginando como seria se apaixonar e ser correspondida imaginava o homem mesmo que não conseguisse decifrar seu rosto ele montaria uma biblioteca para ela com suas histórias e poemas favoritos eles leriam todas as noites próximo a janela Rumi Rafes e Gibran ela contaria seus sonhos a ele e ele a escutaria ela faria chá de hortelã para ele todo dia de manhã e sopas caseiras à noite eles caminhariam juntos pelas montanhas de mãos dadas e ela sentiria pela primeira vez na vida que era digna do amor de alguém veja só Isra e o marido as pessoas comentariam é um amor que só se vê em contos de fada Isra limpou a garganta mas mama e o amor mama olhou para ela através do vapor o que é que tem eu sempre quis me apaixonar se apaixonar o que é isso agora eu criei uma charmota não não Isra hesitou mas e se eu e meu pretendente não nos amarmos não se amarem o que o amor tem a ver com casamento você acha que seu pai e eu nos amamos os olhos de Isra apontaram para o chão achei que deviam se amar um pouco mama suspirou em breve você vai aprender que não há espaço para o amor na vida de uma mulher você só precisa de uma coisa paciência Isra tentou controlar a decepção ela escolheu as palavras que disse a seguir com cuidado talvez a vida das mulheres nos Estados Unidos seja diferente mama a encarou intensamente sem piscar como assim diferente não sei disse Isra amaciando o tom de voz para não desagradar a mãe talvez a cultura dos Estados Unidos não seja tão rigorosa quanto a nossa talvez lá as mulheres sejam tratadas melhor melhor mama zombou balançando a cabeça enquanto salteava os legumes que nem naqueles contos de fada que você lê ela sentiu-se enrubecer não assim não como então Isra quis perguntar a mama se o casamento dos Estados Unidos era como o de seus pais no qual o homem determina tudo na família e bate na esposa se ela o desagrada Isra tinha cinco anos quando viu Jacob bater em mama a primeira vez era porque um pedaço de cordeiro estava mal passado Isra ainda lembrava da expressão de súplica nos olhos da mãe implorando para que parasse e o senho sombrio que Jacob portava enquanto nela batia algo sombrio a havia atravessado ali o desdobramento de uma nova consciência sobre o mundo um mundo onde as mães também apanhavam além das crianças ao olhar os olhos de mama naquela noite vendo-a chorar violentamente Isra sentiu uma raiva inesquecível ela considerou novamente as palavras você acha que as mulheres talvez sejam mais respeitadas nos Estados Unidos mama olhou para ela fixamente respeitadas ou talvez tenham mais valor não sei mama pousou a colher com que mexia a panela escute filha não importa o quanto se afaste da palestina mulheres sempre serão mulheres seja aqui ou lá a localização não muda o Nesseb o destino mas não é justo você é muito jovem para entender disse mama mas você sempre vai se lembrar levantou o queixo de Isra de que não há nada no mundo para as mulheres além do seu Beit Wadar sua casa e seu lar casamento maternidade é esse o único valor da mulher Isra fez que sim com a cabeça mas por dentro recusou-se a aceitar apertou as palmas das mãos contra as coxas e tentou esquecer a tristeza mama está errada disse a si mesma só porque ela não havia encontrado a felicidade com Jacob não significava que Isra também não encontraria ela amaria o marido de uma forma que mama nunca havia amado Jacob faria de tudo para compreendê-lo para agradá-lo e certamente assim conquistaria seu amor Isra levantou o rosto e percebeu que as mãos de mama estavam tremendo algumas lágrimas escorreram por suas bochechas você está chorando mama não não disse virando-se para o outro lado essas cebolas estão muito fortes Isra só viu o pretendente de novo uma semana depois já na cerimônia muçulmana de casamento o nome dele era Adam Rad o olhar de Adam cruzou o dela rapidamente enquanto o clérigo lia um trecho do corão sagrado e quando os dois repetiram a palavra que bom eu aceito três vezes a assinatura do contrato nupcial foi rápida e simples ao contrário da sofisticada festa de casamento que seria realizada depois de Isra receber o visto de imigrante Isra ouviu Jacob dizer que o conseguiriam em poucas semanas pelo fato de Adam ser cidadão americano da janela da cozinha Isra via Adam do lado de fora fumando um cigarro ela estudou o marido enquanto ele caminhava para cima e para baixo na frente da casa ele tinha um sorriso maroto e seus olhos estavam ligeiramente fechados daquela distância ele parecia ter uns 30 anos talvez um pouco mais pois as rugas de expressão começavam a aparecer um bigode bem aparado de pelos pretos cobria seu lábio superior Isra ficou imaginando como seria beijá-lo e logo sentiu-se corar Adam pensou Adam e Isra soava bem Adam vestia uma camisa azul marinho e calça caqui marrom clara com bainha nos tornozelos os sapatos eram de um couro marrom brilhante com pequenos orifícios perfurados e um calço preto de boa qualidade ele passava os pés com suavidade pela terra ela imaginou uma versão mais jovem dele de pés descalços chutando uma bola de futebol nas ruas de Birsey não era difícil de imaginar com os pés ele arrumou um pedaço irregular de terra como se tivesse sido criado em um lugar parecido que idade ele tinha quando deixou a palestina já era criança adolescente já homem por que você e Adam não sentam juntos na varanda Jacob disse a Isra quando Adam entrou novamente Adam olhou-a nos olhos e sorriu revelando uma fileira de dentes manchados ela desviou o olhar vamos lá disse Jacob vocês precisam se conhecer Isra sentiu-se corar no caminho para a varanda Adam a seguiu olhando sem jeito para o chão as mãos nos bolsos da calça ela pensou se ele também estaria nervoso mas rejeitou o pensamento ele era homem estaria nervoso por que? era uma bela manhã de março ideal para colher frutas Isra recentemente havia podado a figueira que se apoiava na casa para floração de verão ao lado da árvore havia duas amendoeiras inclinadas que começavam a florescer Isra viu Adam a regalar os olhos admirando a cena a varanda estava coberta por videiras Adam passou os dedos por um conjunto de brotos que iriam se transformar em uvas no verão olhando a expressão que Adam tinha no rosto ela se perguntava se ele já teria visto alguma videira no passado talvez só quando criança ela queria perguntar tantas coisas a ele quando havia deixado a Palestina e por que como eles foram até os Estados Unidos ela abriu a boca e procurou as palavras mas nenhuma saiu havia um balanço de ferro fundido no meio da varanda Adam sentou-se e esperou que ela se juntasse a ele ela respirou fundo ao se acomodar ao lado dele de lá os dois viam os cemitérios ambos dilapidados e Isra sentiu vergonha ela esperava que Adam não pensasse menos dela tentou se amparar no que Jacob sempre dizia não importa onde você vive se a casa é sua sem ocupação ou sangue era uma manhã silenciosa ficaram ali sentados por um tempo os olhares perdidos na vista Isra sentiu um arrepio descer pela espinha não conseguia parar de pensar no gin que vira nos cemitérios e nas ruínas quando criança Isra ouvira inúmeras histórias sobre criaturas sobrenaturais que dizia-se possuíam os humanos muitas mulheres do bairro juravam ter testemunhado uma presença maligna próximo aos dois cemitérios Isra murmurou baixinho uma oração ela se perguntou se aquilo não seria um mau presságio estar ali olhando para o cemitério na primeira vez em que se sentava lado a lado com o marido Adam fitava o horizonte distraídamente no que está pensando por que ele não diz nada será que espera que eu fale primeiro com certeza ele deve falar primeiro ela pensou nas interações entre homens e mulheres dos livros que havia lido introduções mundanas depois histórias de pessoas depois cresce a afeição era assim que as pessoas se apaixonavam ou pelo menos foi assim que Simbad o marujo apaixonou-se pela princesa Shira em as mil e uma noites só que na maior parte da história Shira era um pássaro Isra decidiu ser um pouco mais realista Adam virou-se de frente para ela ela engoliu seco e ajeitou o hijab os olhos de Adam se perderam nas mechas soltas de cabelo preto que saiam para fora ocorreu a ela que ele ainda não havia visto seu cabelo ela esperou que ele dissesse algo mas ele só ficou olhando seu olhar se moveu para cima para baixo e seus lábios vagarosamente se separaram algo em seus olhos a perturbava uma intensidade o que seria no matiz vítreo do seu olhar ela via os dias do resto de sua vida empilhados como páginas se elas pudesse folhear saberia o que viria a seguir Isra se desvencilhou do olhar de Adam e voltou a observar os cemitérios talvez ele esteja só nervoso ela disse a si mesma ou talvez ele não gostasse dela seria razoável afinal ninguém nunca dissera a ela que era bonita seus olhos eram pequenos e escuros sua mandíbula era angulada mais de uma vez Mama havia zombado dos seus traços angulados dizendo que seu nariz era longo e pontiagudo e que sua testa era grande demais agora ela tinha certeza de que Adam olhava para sua testa ela puxou o hijab talvez ele devesse pegar a caixa de chocolates Macintosh que Mama guardava para ocasiões especiais ou talvez ela devesse fazer um pouco de chá ela quase ofereceu uvas a ele mas lembrou-se que ainda não estavam maduras quando se virou novamente para Adam notou que os joelhos dele estavam tremendo num instante ele se lançou e plantou um beijo na sua bochecha Israel estapeou chocada ela esperou que ele pedisse desculpas que inventasse que não teve a intenção de beijá-la que o seu corpo havia agido por vontade própria mas ele só olhou para o lado o rosto enrubecido e enterrou os olhos nas covas do cemitério com grande esforço ela se forçou a olhar para os cemitérios pensou que talvez houvesse algo entre os túmulos que ela não pudesse ver algum segredo que desse sentido a tudo que estava acontecendo ela pensou em as mil e uma noites em como a princesa Shira queria ser humana para poder se casar com Simba Isra não entendia como alguém poderia querer ser mulher se pudesse ser pássaro ele tentou me beijar Isra disse sussurrando a mama para que Jacob não escutasse depois que Adam e sua família haviam ido embora como assim ele tentou te beijar ele tentou me beijar e eu dei um tapa nele desculpa mama foi tudo muito rápido eu não soube o que fazer as mãos de Isra tremiam e ela as colocou entre as coxas bom mama disse após uma longa pausa só deixe ele encostar em você depois do casamento não queremos que essa família americana ande por aí dizendo que criamos uma charmota é isso que os homens fazem sabe sempre colocam a culpa na mulher mama mostrou a ponta do dedo mindinho não dê motivo não claro que não reputação é tudo não deixe ele encostar em você de novo não se preocupe mama não vou deixar no dia seguinte Adam e Isra pegaram o ônibus para Jerusalém para um lugar chamado Consulado Geral dos Estados Unidos onde as pessoas solicitavam os vistos Isra estava nervosa por estar sozinha com Adam de novo mas não havia o que pudesse fazer Jacob não foi com eles pois seu pano maia palestino emitido pela autoridade militar de Israel dificultava sua entrada em Jerusalém Isra também tinha um pano maia mas agora que estava casada com um cidadão americano teria menos dificuldade de passar pelos postos de controle os postos de controle eram o motivo de Isra nunca ter ido a Jerusalém que assim como a maioria das cidades palestinas estava sob controle israelense e nessas não era permitido entrar sem uma autorização as autorizações eram requisitadas em todas as centenas de postos de controle e barricadas que Israel havia construído em terras palestinas restringindo viagens entre suas próprias cidades e vilas às vezes até mesmo no interior delas em alguns postos de controle há soldados israelenses com armamento pesado e tanques de guerra outros postos são portões que ficam fechados quando não estão em horário de serviço Adam xingava toda vez que passavam pelas barricadas irritado pelo controle rigoroso e pelo trânsito em cada uma delas mostrava o passaporte americano para os soldados israelenses que falavam com ele em inglês Isra entendia um pouco por ter estudado inglês na escola e estava impressionada com o quão bem ele falava a língua quando finalmente chegaram ao consulado esperaram seis horas na fila Isra ficou atrás de Adam com a cabeça baixa e só falava quando se dirigiam a ela Adam também quase não falou e Isra ficou imaginando se estaria nervoso com ela por ter lhe dado um tapa na varanda ela pensou em pedir desculpas mas secretamente pensou que não tinha nada pelo que se desculpar apesar de já terem assinado o contrato nupcial muçulmano ele não tinha o direito de beijá-la assim pelo menos não até a noite da cerimônia de casamento mesmo assim a palavra desculpe-me começou a brotar de sua língua ela se forçou a engolí-la na cabine principal disseram que o visto de Isra demoraria só dez dias para ficar pronto agora Jacob poderia planejar o casamento ela pensou enquanto caminhavam por Jerusalém depois caminhando pelas ruas estreitas da cidade antiga Isra foi arrebatada por sensações sentiu o cheiro de camomila salve a hortelã e lentilha dos sacos de juta enfileirados na frente de uma loja de especiarias e o cheiro doce de canafe recém saído do forno de um jucan próximo viu gaiolas com galinhas e coelhos na frente do açougue e várias botiques com vitrines cheias de joias banhadas a ouro homens usando ratas vendiam lenços coloridos nas esquinas mulheres vestidas dos pés a cabeça de preto passavam apressadas pelas ruas algumas mulheres usavam hijabs bordados calças apertadas e óculos e óculos escuros redondos outras nem usavam hijab o que indicava a Isra que deviam ser israelenses os saltos altos estalavam na calçada irregular meninos assobiavam carros serpenteavam pelas ruas estreitas buzinando e deixando uma trilha de fumaça de diesel para trás soldados israelenses monitoravam as ruas com fuzis transpassando seus corpos delgados a atmosfera estava densa de sujeira e barulho para o almoço Adam pediu sanduíches de falafel de uma carrocinha de comida perto da mesquita de Al-Aqsa Isra ficou olhando fixamente e deslumbrada para o domo dourado da mesquita enquanto comiam não é linda Adam disse entre mordidas é Isra respondeu nunca tinha visto antes Adam se virou para ela sério ela fez que sim com a cabeça por que não ah é difícil chegar até aqui eu estou longe há tanto tempo que esqueci como era acho que fomos parados em meia dúzia de barricadas é um absurdo quando você saiu da palestina ela perguntou Adam mastigou a comida nos mudamos para Nova York em 1976 quando eu tinha 16 anos meus pais vieram visitar algumas vezes mas tive que ficar para tomar conta da Delhi do meu pai você já entrou na mesquita? claro muitas e muitas vezes eu queria ser imã quando era criança um sacerdote passei um ramadã dormindo aqui num verão memorizei o corão inteiro sério? sim o que você faz nos Estados Unidos ser sacerdote? não nada disso o que você faz então? sou dono de uma Delhi por que não virou imã? Isra perguntou corajosa pela primeira conversa que tinham não era possível nos Estados Unidos como assim? meu pai precisou de mim para ajudá-lo com o negócio da família eu tive que desistir puxa Isra parou por um instante não esperava isso por que não? eu sempre achei que ela parou e pensou melhor achou o que? presumi que você era livre ele fez uma expressão de curiosidade se sabe pelo fato de você ser o homem Adam não disse nada e continuou a olhar fixamente para ela por fim ele disse eu sou livre e olhou para o outro lado Isra ficou observando Adam um bom tempo enquanto terminavam seus sanduíches ela não conseguia parar de pensar em como seu rosto se endureceu quando ele mencionou seu sonho de infância ele sorria com os lábios cerrados ela o imaginou na mesquita durante o ramadã fazendo a oração do magreb e recitando o corão com uma voz forte e musical pensar nele de trás da caixa registradora contando dinheiro e repondo produtos nas prateleiras quando queria estar orando em uma mesquita interneceu-a e Isra pensou pela primeira vez sentada ali ao seu lado que talvez não seria tão difícil assim amá-lo Isra passou sua última noite em Birzeit sentada em uma cadeira dourada de metal com os lábios pintados com a cor das amoras sua pele coberta de camadas de renda branca e o cabelo borrifado com purpurina e preso num coque as paredes giravam ela ficou ali vendo-as aumentar de tamanho cada vez mais até ela ficar invisível e depois diminuírem como se a fossem esmagar mulheres vestidas de toda uma variedade de cores dançavam ao seu redor crianças se agrupavam nos cantos comendo baclava e bebendo pepsi o ar tremia com a música como fogos de artifício todos estavam alegres batendo palmas no ritmo do seu coração que estremecia ela acenava com a cabeça e sorria a cada felicitação mas por dentro não sabia quanto tempo mais conseguiria evitar as lágrimas ela imaginava se os convidados entendiam o que estava acontecendo se tinham noção que faltava apenas algumas horas para ela entrar em um avião com um homem que mal conhecia e ir morar num país cuja cultura não era a sua Adam estava sentado ao seu lado o terno preto contrastando com a camisa branca de botão ele era o único homem no salão os outros estavam em outro recinto longe das mulheres que dançavam nem os irmãos mais novos de Adam Omar e Ali que Isra havia conhecido minutos antes do casamento podiam entrar ali ela não conseguia precisar a idade deles mas eles deviam ter entre vinte e trinta anos de quando em quando um deles colocava a cabeça para dentro para ver dançando as mulheres que os lembravam que deveriam ficar no lugar dos homens Isra procurou seus irmãos que eram jovens demais para ficar no salão dos homens e os viu correndo de lá para cá num canto Isra imaginou se os veria de novo se felicidade fosse medida em decibéis a mãe de Adam era a pessoa mais feliz ali ferida era uma mulher alta e grande Isra sentia que a pista de dança se encolhia na presença dela ela usava um toe vermelho e preto com padrões orientais bordados nas mangas e um cinto largo de moedas douradas em volta da larga cintura tinha col preto em volta dos seus pequenos olhos ela cantava todas as músicas com uma voz confiante girando um longo bastão branco no ar mais ou menos uma vez por minuto ela trazia a mão a boca e soltava um ziureta um som alto e cortante sua única filha Sarah que parecia ter uns 11 anos jogou pétalas no palco era uma versão mais jovem e mais magra da mãe olhos escuros e amendoados cabelo encaracolado preto que voava loucamente pelo ar a pele dourada como trigo Isra quase conseguia ver uma versão adulta de Sarah sentada ali onde ela estava com seu pequeno corpo enterrado debaixo de um vestido nupcial branco estremeceu com o pensamento ela procurou a mãe com um olhar mama estava sentada num canto do salão inquieta não havia se levantado desde o começo do casamento e Isra ficou imaginando se queria dançar talvez esteja triste demais para dançar Isra pensou ou talvez estivesse com medo de passar a mensagem errada quando era criança era comum ouvir as mulheres criticando a mãe da noiva por comemorar demais o casamento animada para se livrar da filha ela imaginou se por dentro mama estaria empolgada por se livrar dela Adam tocava um tambor chamado Darbuka Isra se assustou por um segundo e desviou o olhar de mama ela viu ferida entregando o bastão branco para Adam e o puxando para a pista de dança ele dançou com um bastão em uma mão e o Darbuka na outra a música era ensurdecedora as mulheres que estavam ao seu redor batiam palmas olhando para Isra com inveja como se ela tivesse algo que era delas por direito quase conseguia ouvi-las dizer como é que uma garota tão sem graça como ela teve tanta sorte a minha filha sim é que devia estar indo para os Estados Unidos depois Adam e Isra foram dançar juntos ela não sabia muito bem o que fazer apesar de mama sempre ter insistido para que dançasse nos eventos dizendo que faria bem a sua imagem que as mães anotariam mais se ela se destacasse Isra nunca deu ouvidos parecia antinatural dançar de forma tão livre assim de se mostrar tão abertamente daquela maneira mas Adam parecia perfeitamente confortável ele pulava em um pé só com uma mão nas costas e a outra balançando o bastão branco no ar com a bandeira da palestina enrolada no pescoço e um chapéu tarbash na cabeça Isra pensou que ele parecia um sultão dance com as mãos também ele disse ela levantou ambos os braços acima da cintura balançando os punhos ela viu que ferida consentia com a cabeça um grupo de mulheres o cercou balançando as mãos no ritmo do darbuca usavam tobes vermelhos com padrões e moedas douradas costuradas na altura da cintura algumas levavam velas acesas acima da cabeça outras tinham uma vela acesa em cada dedo e balançavam as mãos no ar uma das mulheres usava uma coroa com velas o que fazia parecer que sua cabeça estava pegando fogo a pista de dança reluzia como um lustre a música parou Adam pegou Isra pelo cotovelo e a puxou para fora da pista de dança ferida foi atrás levando um cesto branco nas mãos Isra esperava poder voltar para o seu lugar mas Adam parou no meio do palco olhe para a coroa disse a ela ferida tirou a tampa da cesta que continha muitas joias douradas a plateia emitiu vários ó ó ó ela foi dando peça a peça para Adam que as colocava em Isra Isra olhou fixamente para suas mãos os dedos de Adam eram longos e grossos e ela tentou não se retrair logo ela estava no pescoço com colares pesados cheios de moedas frias que tocavam sua pele braceletes envolviam seus punhos como se fossem pedaços de corda e as pontas tinham a forma de cabeças de cobra brincos com a forma de moedas foram colocados em suas orelhas anéis cobriam seus dedos após vinte e sete peças de ouro ferida jogou o cesto longe e soltou mais um zuireta a plateia aplaudiu e Isra ficou lá na frente de todo mundo vestida de ouro incapaz de se mexer um manequim numa vitrine ela não sabia o que a vida reservava a ela e não tinha nada que pudesse fazer a respeito ela tremeu de horror ao dar-se conta desse fato mas esses sentimentos são temporários Isra disse a si mesma ela obviamente teria mais controle sobre a própria vida no futuro em breve estaria nos Estados Unidos a terra da liberdade onde talvez pudesse ser amada como sempre sonhou e ter uma vida melhor que a de sua mãe Isra sorriu com a possibilidade talvez algum dia se Alá a desse filhas elas poderiam ter uma vida ainda melhor que a dela você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros a versão completa está em nossa plataforma quer conhecer mais acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo não se esqueça de se inscrever no canal comentar e deixar sua avaliação